Pessoal, quando a gente está pensando em geração de energia a nível celular, a gente está falando da mitocôndria. A mitocôndria é o local na célula onde gera energia. O funcionamento celular necessita e depende da geração de energia, tá? E o nosso corpo é um acumulado, um aglomerado de células. Então você tem que gerar energia na célula, seja no neurônio, seja no epitélio da pele, seja no intestino, em todos os locais, tá? Então alguns componentes são fundamentais para o funcionamento dessa mitocôndria, para ela ter a capacidade de gerar energia. Bom, um deles é a coesima Q10. Provavelmente você já tem ouvido falar em vários vídeos sobre a coesima Q10 e, de fato, ela é um cofator para a geração de ATP fundamental. Outro é o NADH. Tanto é que teve um estudo agora utilizando coesima Q10 e NADH para pacientes com fibromialgia. Por quê? Porque quando você melhora a produção de ATP, teoricamente, essas patologias relacionadas com fadiga, você tem uma melhora clínica. Interessante notar que, por exemplo, quando você tem o uso de estatina, você tem uma depressão da coesima Q10. Bom, essa depressão, no final das contas, vai levar a uma fadiga muscular. Isso muito decorre dessa sua incapacidade de gerar energia via ATP celular, porque você tem depressão dos estoques de coesima Q10. Bom, outro nutriente, então eu falei. NADH, coesima Q10, acetil-L-carnitina. Muito provavelmente você também já tem ouvido falar aqui na formação de ATP. Muitos atletas utilizam, no intuito de maximizar a produção de ATP a nível celular, e dois minerais fundamentais ali. Tanto o magnésio quanto o zinco. Então, o magnésio ali, por exemplo, em dose de 100 miligramas, o zinco em dose de 5 miligramas. Utilizando para a formação, para a maximização da geração de energia celular, no caso, ATP. Basicamente, são esses os nutrientes. É lógico que você tem uma série de outros nutrientes que você pode utilizar, que atravessam a barreira tanto celular quanto mitocondrial e atuam como ativadores de mitocôndria. Eu queria passar alguns suplementos básicos do ponto de vista de funcionamento. Então, coesima Q10, NADH, acetil-L-carnitina, magnésio, zinco. Mas você tem outros. Ácido alfa-lipoico, que, aliás, vai ser o tema do próximo vídeo. É, de fato, um suplemento que vem ganhando espaço, principalmente em relação a metabolismo de glicose, mas também na sua capacidade antioxidante. Acho importantíssimo o ácido alfa-lipoico, o conhecimento desse suplemento. Bom, basicamente é isso. Teve um questionamento em relação ao metabolismo da homocisteína, né? Que você tem ali o envolvimento com a questão da metilação e a gente sabe que o processo de metilação é importante no sentido de ativar ou desativar genes, né? Então, tem algumas vitaminas que atuam nesse metabolismo. Foi respondendo uma dúvida rápida, mas eu vou fazer um vídeo em relação ao metabolismo da homocisteína. Então, basicamente, quando a gente está pensando no metabolismo da homocisteína, a gente está pensando, para ajustar toda essa questão, tanto a utilização de ácido fólico, quanto de vitamina B3, vitamina B6 e vitamina B12. Isso ajustado e analisado de acordo com a sua necessidade. Então, aí, a variação é muito grande porque depende da sua realidade, depende de saber fazer a leitura do seu exame. Para isso, você precisa de um profissional capacitado, habilitado para fazer a leitura, a tradução e o ajuste. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Não deixe de entrar no meu Instagram, Gabriel Pavani Med, onde você vai ter mais informações sobre medicina do estilo de vida, suplementação, alimentação, dieta e até a próxima.